O segredo desse amor Seja ele como for Amar você Não dó Um pedaço de você Alucina o meu rosto Rafa, Tomari Você é meu paraíso É só sonhar Aventura no teu peito Meu bem Meu bem Me dá Obrigado Eu silêncio Teu prazer Eu quero um beijo Para o nosso amor É só sonhar Eu sou É só sonhar 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 Você é meu paraíso É só sonhar Eu sou Eu silêncio Eu sei se deu prazer. Rapaz! Eu quero... Rapaz! 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 Aí, Bartô! Que o som represente ali, hein? Feliz! Bom demais! Vai mexer a mão! Eu quero um sério só! É o... 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 Vem! Vem é com esse amor! Vai ficar na mesma altura! Sempre faz a barra! Eu! Eu viveu! Vem, amor! Eu! 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 Vamos embora! Que o cantor agora é percurso! Vai, meu percurso! Eu! Eu! Quem? Eu! 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 É o solo do cantor. 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 É o solo do cantor.